Olá, tudo bem? Fala pra vocês o vosso amigo, parceiro, empreendedor, Milton Balof. Hoje eu vou vos mostrar mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim, em Angola e em Bitcoin. Pois é, em Bitcoin. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, que isso ajuda muito. Pra você que quer ganhar dinheiro em Angola, visite o site miltonbalof.com, aqui na área blog. Tem muito conteúdo que vão te auxiliar nessa caminhada de ganhos na internet. Pois é, ganhos na internet. Vamos embora no site. Antes de falar do site, eu quero que você saiba quanto está um Bitcoin hoje em Angola. Um Bitcoin está equivalente a 10.719.598 quanzas. Isso mesmo. Se tu tens um Bitcoin em Angola, provavelmente és milionário. Isso, milionário. E essa plataforma que eu trago hoje ajuda a ganhar Bitcoin. Pois é, sejamos honestos, o Bitcoin está difícil, difícil encontrar. Senão todos nós seríamos milionários. Mas existem frações do Bitcoin que tu podes conseguir. Sim, frações. Os famosos satoshis. Vou dar exemplo de uma fração. Imagina que tem as mil quanzas. Frações de mil quanzas seriam 50, 100, 200, 300. Assim funciona com o Bitcoin. Existem frações de Bitcoin. Os famosos satoshis. Pois é. Subscreva aqui no canal. Dá aquele like que eu vou te ajudar nessa caminhada de empreendedor. Vamos embora para o site. O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Link do site. Pois é. Clicou, vai vir para essa página aqui. O nosso encurtador ajuda nas visualizações do nosso site. E esse encurtador leva aproximadamente 15 segundos. Apenas isso. 15 segundos. Está aqui explícito. Aguarde pelo seu link. Tu vas aguardar esse período de 15 segundos. E depois vais clicar no botão download. Pois é. Está aqui. Clicou. Foi para o site. Este é o site. Este é o site. Eu vou clicar com o botão direito do rato no Google Chrome. Traduzir. Ganhe dinheiro assistindo o site. Tenho ideia do que é isso. Anunciando ganhadores. Ganha Bitcoin. Pois é. Bitcoin em Angola. E eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Tu precisas inscrever-se. Eu vou mostrar aqui uns pontos. Esta plataforma não aceita, infelizmente, e-mail e-date-e-mail. Não aceita. Se tu tentares colocar um e-mail e-date-e-mail, infelizmente, não é suportado. Então, tenta um outro provedor e-mail, conforme ele diz. Eu tentei com o Hotmail e funcionou bem. Sim, funcionou bem. Meti o e-mail da Hotmail, confirmei que não sou robô e recebi na Hotmail a confirmação aqui. Clique aqui para confirmar a sua compra. Então, quando fores cadastrar, fica a dica. Entra com o e-mail da Hotmail. E eu fiz isso, me cadastrei. Vou fazer login na plataforma. O cadastrar é fácil. Colocou seu e-mail da Hotmail, meteu uma senha, clicou que não é robô e signado. Simples assim, está cadastrado na plataforma que vai te auxiliar a ganhar Bitcoin. Eu vou fazer login, porque eu já estou cadastrado. Login, pronto. Entrei na plataforma. Como eu disse, é uma plataforma que me apresentaram. Eu estudei para ver a veracidade da plataforma e trouxe para vocês. Eu já tenho aqui um balanço de 17 satoshis. Pois é, 17 satoshis. Eu vou traduzir, clicar com o botão direito, traduzir. Satoshis. O meu saldo são 17 satoshis. E como é que se ganha aqui? Várias, várias. Aqui tem tweets. Olha. Pessoas a confirmar que retiraram. 500 satoshis. Enfim, tem tweets aqui. Ganhar. Ele está explícito aqui. Ganhar. Anúncios. Anúncios em vídeos. Tu podes ganhar assistindo vídeo com essa plataforma. Já viu isso? Vamos aqui na primeira opção. Aqui tu podes ganhar com expressões matemáticas ou podes ganhar com recapit. Enfim, vamos no recapit. Vê como é que é fácil ganhar com essa plataforma. Confirma que não é esse robô. Enviar. Ele vai te dar um site para abrir e diz que vais ganhar 2.8 satoshis. Open. E atenção. Quando abrir esse site, não fecha. Voltando na plataforma. Ele vai contar aproximadamente 15 segundos. E depois desse período, ele adiciona esses satoshis. Eu tenho 17 agora. Ganhei 2.8 satoshis. Olha. Passei para 20 satoshis. Entendeu? Tenho mais um outro site. Tem mais um outro site. Continuar. E ele começa a contar aqui. Conta aqui. Tenho 20 satoshis. Olha o meu balanço no canto superior esquerdo. Adicionou. Olha. 23 satoshis. E por aí vai. Eu vou continuar esse processo. Opa. Vê o que aconteceu. Eu fechei o site. E ele simplesmente não acreditou satoshis na minha plataforma. Então, vou ter que voltar de novo. Não, mas vamos para onde? Uma outra. Vídeo. 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 Olha. Aqui ele já paga. Em rubros. Acho que é rubros. Visite. Aqui tem encurtadores. Tu vais passar por encurtadores. É algo que. Enfim. Daqui o vídeo. Tu tens que assistir esse vídeo. Assista o vídeo. Bá, bá, bá. Ele vai contar. Assista. Assista o vídeo. Pronto. Enfim, vamos falar da retirada Ainda por se explorar Mas são todas essas formas De ganhar dinheiro com essa plataforma Retirar, está aqui Estas são as formas de retirar PIR, FACET, PLEI, PTC Enfim, são essas carteiras Aceitáveis para retirar Tu tens uma conta na Binance Consegues retirar Tu tens conta PIR Consegues retirar Tens FACET, PLEI, consegues tirar Então está aqui as formas de retirar As suas frações em Satoshi ou Bitcoin Pois é, essa é a forma de retirar Tem ainda Uma outra forma de ganhar Com links De referência Está aqui Está aqui Partilhe esse link com teus amigos Olá, cadastra-se aqui E tu ganhas com esta plataforma Então está aqui Então está aqui mais uma forma De ganhar dinheiro em Angola Com BTC Falou para vocês Milton Balofa Subscrevam aqui no canal Deem um like Isso nos ajuda muito Até a próxima E aí